O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, anunciou nesta sexta-feira que vai disponibilizar até 25 bilhões de dólares para financiar programas e políticas da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que será lançada pelo Brasil na próxima semana durante a cúpula do G20. Esse valor equivale a 145 bilhões de reais. Os recursos disponíveis para os 26 países membros do BID serão destinados a iniciativas previstas na Aliança, que busquem acelerar o progresso no combate à pobreza e à fome entre 2025 e 2030, indicou a entidade no comunicado. Como parte do compromisso, o BID vai garantir que 50% dos novos projetos aprovados beneficiem diretamente os pobres, especialmente mulheres, afrodescendentes e populações indígenas, que são os mais impactados pela pobreza, destacou o banco. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza foi idealizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante a presidência rotativa do Brasil no G20 e reunirá países de todo o mundo, além de instituições internacionais. Seu objetivo é mobilizar recursos financeiros para combater esses desafios e replicar projetos bem-sucedidos a nível local. O BID aderiu oficialmente à Aliança nesta sexta-feira durante o G20 Social, uma iniciativa de participação cidadã realizada no Rio de Janeiro, três dias antes do início da cúpula dos líderes das 20 economias mais poderosas do mundo. O Banco Multilateral também vai destinar até 200 milhões de dólares não reembolsáveis em assistência técnica para o desenvolvimento, implementação, avaliação, aprimoramento e ampliação de políticas e programas prioritários no âmbito da aliança.